Brunos, a equipe do DF Alerta está na Ceilândia em mais uma ocorrência de tráfico de drogas dos policiais militares de Top 30, que detiveram um elemento que estava fracionando a droga para vender na QNR na Ceilândia. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Brunos, os policiais militares receberam denúncias da comunidade que na QNR 5 Conjunto F estava acontecendo o tráfico de drogas. Ao levantar essas informações, eles confirmaram que o local era uma boca de fumo. Ao chegar no endereço, eles viram pelo portão o indivíduo cortando a maconha, produzindo ali as porções que seriam vendidas. Os policiais militares entraram no local, apreenderam quase dois quilos de maconha, além de crack, cocaína, balança de precisão, dinheiro e o indivíduo que alegou estar traficando porque estava com dificuldades financeiras. O local lá funcionava de fato como uma boca de fumo. Nós fomos até lá pelo portão, o portão estava entreaberto, nós conseguimos visualizar um indivíduo lá dentro fracionando a droga e embalando para vender. Entramos na casa, conseguimos aí prender o indivíduo, mesmo tentando correr, né? E apreendemos aí por volta de um quilo e meio a dois quilos de maconha, cocaína, balança de precisão e todos os apetrechos aí que são utilizados no crime de tráfico de drogas. Não negou em momento nenhum, disse que está passando por uma dificuldade financeira. Brunoso, o elemento que já tinha passagens quando menor, mas essa é a primeira, quando ele atingiu a maioridade, alegou estar em dificuldade financeira, por isso decidiu cometer o crime de tráfico de drogas. Diz que comprou a droga por dois mil reais e iria render cinco mil reais de lucro. Só que o lucro dele foi uma passagem direto para a cadeia. Os policiais militares reforçam que a parceria com a comunidade é algo imprescindível para a segurança pública. DF Alerta, jornalismo que sempre maceta.